Olá, gente, eu quero falar do Power Evolution do Júnior Marabá. Eu sou o doutor Dias, médico, nutrólogo, trabalho de longevidade aqui em Teixeira, de Freitas, e nesses meus 70 anos foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive na vida. E foram dez horas de uma imersão que parece que foram só uma hora e pouco. Coisa fantástica e que eu recomendo para todo mundo. Um momento, então, vários momentos, tem tanto ensinamento que não dá para a gente explicar aqui, mas a dinâmica do meu sonho com as crenças limitantes foi algo realmente marcante que eu senti que não foi só para mim, foi para todos que participaram. Então, Júnior, muito obrigado. Continue firme nesse propósito que eu sei que você vai ajudar muita, muita gente, ok? Até mais!